Bom dia, galerinha boa de todo o Brasil! Primeiramente, quero agradecer mais uma vez a Nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia de vida. Olha, pessoal, esse canal, os bastidores dos humoristas da Serraria, como eu já disse muitas vezes a vocês, é para ajudar as pessoas e mostrar o dia a dia de uma dona de casa, o dia a dia de um agricultor aqui no Rio Grande do Norte. E a gente também gosta de dar oportunidade a algumas pessoas que não têm oportunidade, não sabem, que querem fazer alguma divulgação. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou receber um grande amigo meu da cidade de Tenente Ananí, no Rio Grande do Norte. O nome dele é Antônio da Viúva. Esse senhor, ele fez uma música muito boa e ele quer mostrar para o Brasil essa música. Ele não fez só uma, ele fez mais outras músicas, sabe? Mas ele quer mostrar uma das músicas que ele fez, a melhor que ele fez, ele quer mostrar. E hoje eu estou esperando ele aqui na minha casa. É o Antônio da Viúva. Ele vai cantar para vocês um sucesso, uma música que ele fez para vocês de todo o Brasil dar uma olhada, dar uma analisada nessa música, viu? Me acompanhe e eu vou esperar ele lá no galpão para mandar ele cantar essa musguinha para vocês, viu? Beleza, pessoal? Alô, galerinha boa de Tenente Ananias, aqui no Rio Grande do Norte e de todo o Brasil. Eu sou o seu Mané do Vídeo, ali está o seu Zemildo e o seu Antônio. Olha, pessoal, hoje eu estou tendo o grande prazer, a grande alegria de receber o meu amigo, cantor e compositor, Antônio da Viúva, da cidade de Tenente Ananias, que veio visitar o seu Mané, o Zemunista da Serraria e vai cantar uma música dele, um trabalho dele para todos vocês de todo o Brasil, viu? Fala, meu amigo Antônio. Seu Mané, é um prazer quando a pessoa vem conhecer a pessoa em vocês, é que vocês trabalham muito bem. Quando vocês trabalham tão bem, eu saio passando por povo. Como é que a gente passa por povo? É que vocês trabalham muito bem. Aqui é seu Mané, um grande amorista, e aqui... Seu Antônio. Ali é seu Zemildo. E aqui... Seu Zemildo. Seu Zemildo. E o Sérgio. E o seu Sérgio. Olha, eu vim pra você. Quando o cara se interessa por uma pessoa, você já torna o quê? Uma família. Quando a Globo vem pra cá pra falar pra vocês, não vem à toa. Muito obrigado. Não pode confiar, não vem à toa, viu? Muito obrigado. Eu sinto prazer, me sinto orgulho de ter perto do seu Mané, de ter perto de um povo maravilhoso desse. Vocês são tão bons que eu levo meu celular e estou passando um pra outro. Conhece esse? Conheço. Ontem mesmo assisti vocês. Como é que a gente gosta de uma pessoa? Uma música é uma família. E vocês são minha família porque são grandes atentadores, são grandes músicos, são grandes, amoristas. Seu Manéu, parabéns pro senhor. Muito obrigado, Antônio, viu? Não só pro senhor, eu dou parabéns pra todos, viu? Que a família traz a união. E a união aqui é o seu Manéu que confunde esse povão na internet. Eu assisto o seu Manéu em todo canto, é um prazer, seu Manéu. O prazer é todo meu, Antônio. Eu quero dizer pra vocês, pessoal, que ele é muito fã da gente e eu quero avisar, Antônio, pra você e pra todo o Brasil que no dia que a Globo veio aqui, eu tive muita alegria. E eu sou alegre todos os dias, graças a Deus. Mas hoje eu me sinto mais feliz em receber você do que mesmo no dia que a Globo veio aqui. Seu Manéu, é um prazer muito grande. Prazer é o teu eu. Eu nunca pensei de ficar perto, nunca pensei de ficar perto de vocês. Valeu, Antônio. Obrigado. Atravessando, barreira, porque a música faz barreira, viu? E um grande apresentador como vocês, que ela sofre de chegar perto de vocês. Essa música aqui já tem 40 anos. Seu Manéu faz um trabalho da Tavé de Minuto, e eu 40 anos de tua música, o Nonato teve o prazer de escolher essa música, aí a gente tem prazer de ouvir e passar pra vocês, viu? E amor é esse. Vai. E amor é esse. Antônio da Viúva, na cidade de Terentanonia. E amor é esse que você me deu pra mim. Começou lá no cinema numa praça do jardim. Já era a meia-noite o avalho de mojou. Eu dei um beijo gostoso Chorando, você ficou Aquela moça bonita Quem será o dono dela? No seu dedo uma aliança Não foi eu que dei pra ela Ela se casou com outro Pra mim não tá muito bem Ainda hoje eu penso nela E ela e mim também Querendo sem perceber Eu cheguei em sua casa Quando eu vi você chorando Nada disso eu pensava Aliança no seu dedo Meu sofrimento aumentou Quero que diga a verdade Que eu já fui seu namorado Com quem foi que tu casou Se eu lhe contar Eu sofrer aumenta mais Eu casei sem gostar dele Por abendecer meu pai Cada um tem sua história Eu quero saber a sua Eu jogo a aliança fora E quebro os mandamentos E você e a mulher é sua Cada um tem sua história Eu quero saber a sua Eu quero os mandamentos E você e a mulher é sua Aê pessoal Olha aí viu Obrigado Esse é o controle da viúva Eu que agradeço Seu Manel Além do seu ser uma pessoa Muito humilde E tem uma grande aliança Essa aliança Seu Manel Você pode acreditar Vem de Deus Não vai pensar Que vem do seu não Vem sim Que o seu procurou Mas primeiramente Deus aluminou Esse povo pra você Enxergar o postimento Que você chegou Muito obrigado Muito obrigado Obrigado pela visita Eu agradeço a vocês todos Esse aqui Ninguém nem se fala Obrigado Ninguém nem se fala Eu tenho que dizer Você lá em casa Eu deito na minha rede O telefone só toca Você Quando a pessoa gosta O cara não quer saber Nem onde mora Depois chega os pontos Eu cheguei aqui Valeu Antônio Muito obrigado Olha gente Esse é o Antônio da viúva Da cidade de Tenente Anandia Cantor e compositor Se você quiser levar Esse homem Pra sua cidade Pra fazer uma seresta Pra fazer uma festinha Animal, uma brincadeira O telefone dele Tá aqui Olha Oitenta e quatro Nove e meia Oito cinco Sete seis vinte e dois Esse é o telefone Pra contar Não é Chico? É Seu Manel Seu Manel É o seguinte Eu adiviro o senhor Que o senhor faz um trabalho Tão bonito Através de minutos E essa música Que eu já vi agora Tem mais de quarenta anos Mas é muito bem feita Obrigado O Brasil vai conhecer Essa música Obrigado Vocês que é compositor Vocês dê uma olhada Nessa música Olha a música Essa música é da autoria sua Não é Chico? É meu É o Antônio da viúva O Antônio da viúva Que eu Agora pronto Já pedi permissão a você E a vocês Já posso usar o seu nome Na difusora Pode Eu lembrar pra todo o Brasil Também que ele toca Na emissora de rádio No canal de televisão No canal de televisão A difusora de mostro Agora Não sei de nada E agradeço a Deus Um pouco de você Seu Manel Nunca pensei De chegar em sua casa E abraçar você Prazer é meu Antônio Lá em casa Eu estou toda noite Ligado Com vocês Primeiramente Agradecer Nós estou bonito Quando vocês Dizem assim Seu Manel Tá em tal canto Eu fico muito satisfeito Porque se eu correr Atrás de um sonho Um sonho é isso Felicidade é minha E nós todos Valeu Obrigado Meu amigo Obrigado